Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o versículo 12 e 13 do capítulo 1 da Carta aos Colossenses, que diz assim para a gente. Dando graças ao Pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amado irmão e irmã, Paulo aqui dá graças a Deus porque de fato fez com que esse povo participasse da herança dos santos. Quem seriam esses santos aqui? Na verdade, inicialmente, você tem uma compreensão de que quem poderia alcançar a salvação era apenas o povo de Israel. Esses seriam os santos, propriamente falando. Porém, em Jesus Cristo, todo mundo que crê nele, que caminha segundo a sua vontade, é capaz de experimentar essa herança. Essa herança que é o céu. Essa herança que, acima de tudo, é a salvação. E aí Paulo dá graças em relação a isso. Por exemplo, já te faço essa reflexão. Você já louvou a Deus hoje, nesse dia de hoje, porque Ele te salvou na cruz? Você já louvou a Deus hoje, porque na verdade Ele enviou o seu único Filho para nos salvar? Você já louvou a Deus, porque mesmo do nosso pecado, Ele teve misericórdia e compaixão de nós? Porque nós precisamos fazer mais isso. Mas continuando, aqui a gente vai dizer que Ele nos arrancou do poder das trevas, isso porque nós estávamos imersos no pecado. O pecado dos nossos primeiros pais, o pecado original, antes da remissão que Jesus fez por nós no ato da cruz, nós estávamos imersos no pecado. Jesus nos arranca. E aí é interessante o que vai dizer ainda nesse versículo 13. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aí tem algo bem interessante. O verbo em grego transportou é um verbo que no Antigo Testamento é utilizado no seguinte contexto. Quando o império vence um outro, preste atenção, quando o império, uma guerra, vence um outro império, aqueles que são os derrotados são enviados para a terra do império vencedor, para ficarem lá sofrendo como escravos, etc. Isso aconteceu com a Samaria, que foi derrotada pelo império assírio. Isso aconteceu com o povo de Jerusalém, que foi derrotado pelo império de Nabucodonosor, dos babilônicos, e foi para o chamado exílio da Babilônia. Podemos dizer a mesma coisa aqui. Jesus é o grande rei do império celeste. Ele vence todo o mal. O império do mal. E nós agora temos a graça de podermos ser exilados para o reino de Cristo, que é o céu. Nós já podemos começar a experimentar isso aqui. Olha que coisa linda. E aqui, segundo Paulo, vai dizer que no qual, ou seja, nesse Filho amado que é Jesus, temos a redenção, a salvação, que é a remissão dos pecados. Olha que coisa bonita. Jesus vendo tudo o que a gente estava passando, ele vence. E vencendo ele nos transporta para uma nova terra, o céu. Por isso eu convido hoje você a deixar o seu coração se alegrar diante disso. Nós, de fato, passamos por um exílio. Mas seria um bom exílio sermos transportados para Jerusalém Celeste. Te aguardo amanhã às seis horas, onde nós vamos começar a estudar um cântico, isso mesmo, um hino, que está dentro da carta aos Colossenses, que é uma parte extremamente interessante do que nós vamos aprender aqui. Então você não pode perder. Te aguardo às seis horas. Até lá.